Sounds of South Summit Brasil, Realização Instituto Caldeira, Jornal do Comércio, Radioativa Produtora. Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Sounds of South Summit. Agora a gente está recebendo aqui o Guilherme Bunzi, o CEO da StarGrid. Bem-vindo, Guilherme. Para começar, então, pessoal que ainda não te conhece, conta para a gente o que é StarGrid. Legal, tudo bom, Mauro? Em primeiro lugar, muito legal voltar aqui para a gente conversar depois de alguns anos, já tendo passado aqui pelo Jornal do Comércio e tudo mais. Então, bacana voltar e trazer outros insights, outras evoluções. Então, eu sou o Guilherme, hoje estou como CEO da StarGrid, mas também ocupo a direção comercial da Salux, que é um grupo de desenvolvimento de software para a área da saúde, que desenvolveu todo um ecossistema de outras soluções, além do próprio ERP de saúde. Nós fazemos parte desse ecossistema também. Então, hoje eu estou na posição de CEO da StarGrid e também à frente da direção comercial ali do Grupo Salux. Acho que é mais legal disso, né? Isso aí, mas detalhe um pouquinho melhor o que é a StarGrid, o que é que faz, se teve momentos marcantes, porque como tu disse, a nossa relação já é antiga, né? A gente te entrevistou pelo Jornal do Comércio em 2019. O que aconteceu de lá para cá, o crescimento de vocês? Bacana, bacana. Então, a StarGrid nasceu como uma solução para resolver uma dor do gerenciamento das jornadas de trabalho dos colaboradores dentro das empresas. A gente nasceu fazendo isso dentro de hospitais, porque foi onde a demanda para essa questão de gerenciamento de jornadas de trabalho é muito significativa, é muito complexa. A gente está lidando, os hospitais lidam com vidas, então precisa garantir que as pessoas estão no lugar certo na hora certa. Então, a gente foi induzido, de uma certa maneira, a fazer isso na área da saúde. Então, nós começamos o negócio em três sócios iniciais, que até a foto que a gente publicou lá no Jornal do Comércio, fui eu junto com o Tiago Fiorenza e com o Werner. Eu sempre cuidei mais da parte de negócios, o Werner do financeiro e o Tiago, ele foi o cabeça de desenvolvimento do sistema, ele era o nosso CTO. Infelizmente, a gente teve uma notícia triste ao longo da nossa trajetória. No início do ano passado, o Tiago veio a falecer, teve uma intercorrência respiratória muito grave e não resistiu. E a gente passou esse último ano tentando recuperar esse prejuízo técnico que a gente teve. É aquela história, ninguém é substituível, mas algumas pessoas são bem difíceis da gente conseguir evoluir com aquele trabalho que ela já vinha fazendo antes. Fora que o Tiago era um cara incrível em termos de conhecimento técnico do que ele fazia. Ele desenvolveu os nossos algoritmos de inteligência artificial que a gente usa até hoje na Stargrid, além de outros da nossa evolução. O legado dele ficou bem forte. Muito forte. Tem uma marca muito forte do Tiago na Stargrid. E isso não é sentido somente por nós que estamos seguindo a empresa sem ele, mas pelos próprios clientes que muitas vezes tinham muitas conversas técnicas com ele, tinham discussões bem profundas de desenvolvimento, de melhoria do próprio produto. E hoje em dia a gente teve essa falta. Mas a gente tem um time muito forte, um time que estava enraizado desde o início. E acho que isso que permitiu que a gente desse continuidade e sobrevivência para a própria empresa. Pessoas que conheciam como a coisa funcionava e tiveram uma curva de recuperação desse momento, dessa transição. E Guilherme, a gente está aí na semana do South Summit, falando de inovação por todos os cantos da cidade. Como que tu acha que o South Summit, que legado também que fica desse evento, ele acontece só durante três dias, mas o que fica aí de legado para a cidade, para o resto do ano? Legal. Eu participei do South Summit do ano passado e achei que o South Summit desse ano evoluiu muito. A gente teve muitos eventos espalhados, né? Aqui no Caldeira, algumas coisas bem diferentes dentro do próprio movimento do South Summit ali. Palestras mais aprofundadas, competições diferentes, palestrantes diferentes, formas de lidar diferente. Acho que teve uma evolução muito bacana do ano passado para cá. Eu gosto muito desses eventos. Para mim, é algo fundamental de se participar. Algumas vezes, tendo stand, como a gente já participou outras vezes, em outros também. Mas, no mínimo, circulando naquele ambiente, sabe? O ambiente do South Summit é muito propício para negócios. Eu fui nesses dois dias, depois daqui volto para lá também. Porque o simples fato de a gente circular ali, a gente faz muitas conexões novas com potenciais clientes ou com potenciais parceiros de negócio. Para a gente é sempre fantástico esse movimento. Por isso, hoje saio daqui e volto para lá de novo para dar continuidade em conversas que a gente não conseguiu terminar nos últimos dias. E a gente te entrevistou, então, como a gente disse antes, há cinco anos atrás. Qual é o segredo que tu acha para a tua empresa ter se mantido ativa, viva até hoje? E que dica que tu dá para outras startups também terem esse sucesso? Que legal. Assim, acho que a gente pode começar uma resposta mais qualitativa do que quantitativa, né? É resiliência. Eu fui estudar alguns dados sobre o fechamento de empresas no Brasil. Hoje esse dado diz que 36% aproximadamente das empresas que chegam em cinco anos de vida, só 36% passam disso, né? Passam desses cinco anos de vida. No mundo das startups, é 10%. Ou seja, 90% das empresas morrem, encerram. Então, a gente ter sobrevivido esses cinco anos mostra que a gente teve muita resiliência frente a muitos eventos adversos que a gente passou. A gente teve rodadas de investimento que não foram para frente, num determinado momento de muita necessidade nossa, mas a gente conseguiu superar isso acelerando por outros caminhos, encontrando parceiros de negócio. A gente teve uma pandemia exatamente quando a gente começou a vender o nosso produto. No início da nossa venda, da nossa operação, estourou-se uma pandemia. E depois a gente teve ainda o falecimento dessas chaves de desenvolvimento do nosso negócio. Então, eu acho que a palavra que fica para qualquer startup é resiliência. tem que persistir, vai ter dias muito duros, mas tem que superar essa etapa. Isso seria a parte mais qualitativa. Na parte quantitativa, eu diria que não existe negócio sem venda. Não existe empresa se não tiver cliente. Então, eu penso que, por mais que exista uma necessidade de aprimoramento de produto, de melhoria do próprio produto, a empresa tem que ter um relacionamento muito profundo com seus próprios clientes. Uma relação muito forte que faça com que esses clientes permaneçam na empresa para você conseguir ter a sua curva de crescimento, superar break-even, enfim, e escalar o teu negócio. A gente tem isso. A gente tem clientes incríveis. E de muito nome, como grandes redes de hospitais, grandes redes de varejistas, hotelaria. Então, isso está levando a gente para um outro patamar. E fora o resultado que a gente eleava para as instituições. Hoje a gente tem ROI comprovado de 9,6 vezes. Ou seja, quem usa Stargrid gera uma economia muito grande na sua operação. Em termos de redução de banco de horas, de horas extras, de turnover. Então, a gente vem mudando de verdade a realidade das empresas e como gerenciar melhor a jornada de trabalho das suas pessoas. E acaba gerando ainda uma satisfação muito grande para o próprio colaborador. E agora, então, para encerrar, é o momento da pergunta do Instituto Caldeira. A gente está fazendo essa pergunta para todo mundo que vem aqui no podcast. Se tu pudesse falar com qualquer pessoa que tu admira, seja ela viva ou já falecida, quem seria essa pessoa e que pergunta tu faria para ela? Que legal. Assim, eu acho que essa resposta seria uma resposta muito mais profissional do que emocional. mas eu vou dar uma resposta emocional que seria o Tiago, esse meu sócio. Desde que ele faleceu, todo mundo fala muito isso. Como seria legal ter a opinião do Tiago nesse quesito, nesse determinado momento. A gente desenvolveu um negócio, Mauro, que é para ajudar a tornar melhor a vida das pessoas. Claro que gera uma consequência financeira para as instituições e para as empresas, mas para tornar a vida das pessoas melhor. Esse era um propósito do Tiago muito forte. Quando a gente enganchou de desenvolver esse negócio, era para fazer a vida das pessoas se tornar melhor nesse dia a dia de trabalho. E o trabalho consumiu ele, de tanto que a gente fez isso. A gente trabalhava muito nessa função. Então, ouvir ele seria sensacional. Ainda mais agora com os lançamentos que a gente está fazendo. legal, Guilherme. Então, muito obrigado e até a próxima. Mauro, muito obrigado. Se tu me permitir uma última fala, agora do mês de março para o mês de abril, a Stargrid está fazendo um lançamento de uma solução aberta a todo o mercado para pequenas e médias empresas. Ou seja, empresas de pequeno porte, farmácias, padarias, até lugares pequenos, vão poder baixar a Stargrid pela Apple Store, pelo Google Play e montar a escala do seu time de uma maneira bem simples. Então, queria aproveitar o espaço e deixar esse recado para o pessoal entrar nas nossas redes, conhecer um pouco mais, porque vai ser a oportunidade de organizar a escala até de dentro de casa. Legal, fica a dica, está dado o recado, então. Mauro, muito obrigado, bom dia para nós. Obrigado, igualmente. Sounds of South Summit Brasil Realização Instituto Caldeira Jornal do Comércio Radioativa Produtora ... ... ... ... ...